Ei, me ofereceram um Fusca aqui Será que eu compro esse Fusca ou não compro? Quanto é que você quer no Fusca? O amor é grande O peito dói Me vende esse Fusca, moço Fala direto, direto O Fusca tem um preço na vida Tô muito querendo comprar esse Fusca, mas ele não quer Quanto você quer o Fusca? Fala o preço 1.500 no Fusca? Pintado, rebaixado Com essas rodas e som Não tô cansando não E vai legalizar ainda Ô Davi Davi, vem cá Tu legaliza um Fusca pra mim? Fala galera, começando mais um videozão Aqui já deixa o like, onde se inscreve no canal Meu nome é Flavio CH E sou youtuber de carros É isso mesmo, carros rebaixados, modificados Carros originais Som automotivo Inspeção AA Tudo que tem motor a gente filmou Beleza? Você que tá chegando de Paracates aí Seja muito bem-vindo a esse vídeo Essa aqui é a S10 Pra quem não conhece Tem muita gente nova chegando no canal E pra quem conhece Estamos indo ali pra Goiânia Isso mesmo E depois Itaberaí Cara, hoje eu quis dar um rolezão nela Quis viajar Geralmente esses carros pesados Com muito som Fica mais um final de semana E hoje é terça-feira E hoje a gente tá indo ali Dar um rolezão Então acompanha o vídeo aí até o final Moleque Vamos ver o que a gente encontra Fechou? E vamos pra cima Obrigado a todo mundo que tá aqui E que todo dia fortalece o nosso canal Beleza? Bora pra cima Vamos botar uma musiquinha aqui Pra nós curtir Bora Olha o número 1 Vamos botar uma musiquinha aqui Vamos botar uma musiquinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Onde você tá indo E aí tô indo a resolver um negócio Bem aqui rapaz E aí Deplotter parceiro aí do Flavio CH Que que cês tão fazendo nessa bruta aqui mesmo Tá toda desmontada Pois é, a gente tá fazendo o famoso sai blusa Tanto preta pra cima E azul pra baixo E a tonalidade desse azul aí macho Pô e cês faz cada cantinho né mano Parece pintura né Batente, o batente Tem que fazer né mano, faz parte Tá fazendo a metade aqui E depois vai vir metade azul É isso aí É moleque, é isso sim Caraca aqui as portas, mostra as portas É blindada essa porta ou vocês carregando ela aí É blindada mano, tem que ser três pessoas Olha aí pra você ver Não, tenta levantar ela só um É doida Cai no pé de um já É mesmo Porque tirou as portas Ou deve beber muito hein mano O peso Bebe muito, muito Tá o triplo do peso É o carro de alguém importante né mano É cara, é um cara bem Galera, top demais As portas todas desmontadas aqui Esse cara tá malhando aqui Não, meu Deus do céu Vou colocar três, três pra não pegar ela dali pra cá Deixa eu te falar, vamos trocar a cor da caminhonete Isso aqui ó, isso aqui ó Qual dessas duas? Vamos pedir pra galera voltar? Pois é mano, boa ideia Eu, cê já sabe minha opinião Não vou falar agora não Mas vamos nos comentários Os dois é lindo, os dos comentários Lança lá, lança lá Eu já tenho minha opinião pessoal, cê já sabe Depois eu falo Beleza, fechou Fechou? É nóis Bora, bora 10.0 Sério? Depois do vídeo já aumentou os cavalos Já tem uns 50 agora 10.0 Ô bichinho tá bonitinho véi ó Isso é doido Já deixou a galinhada pronta Já vou deixar a galinhada pronta Agora eu tô com fome Os caras falando de comida aqui, cê é doido Daí o Plata falou Não, vou deixar já a feijoada pronta aqui Uai, eu, eu, po Pô, deixa eu falar pra você Eu vim aqui ontem Ele, ele, não deu nem moral pra mim não, cê Sério? Explicando os treinos pra ele Falei ó, meu telefone estragou e tal Nossa Ô, como é que fala com você? Milhão de coisa na cabeça, mano Deixa eu te falar isso Você não tá entendendo Eu tanto que eu preciso entregar aquela Porsche Fala lá em Porsche Fala lá em Porsche Fala da costela lá Fala de costela, mano Tô com fome, pô Parece que caiu o para-choque dela comigo ali Mãe loucura É, eu falei É porque o bicho Aqui, aqui, esquerda É o bicho que colocou lá Foi ele Só que colocou no lugar Ela só tá no lugar pra ir no Detran Pois é Malandragem, malandragem Aonde, moço? Que porra é Que porra é Que porra é Engraçada Direita, direita, direita Direita Ei, o que acontece Você lembra que eu mostrei lá Que o... Que o... O... O farol dela tá pegando e tal Flavina, eu vou comer bem depois Aqui? É, bem, bem ali Não fala de comida não, meu Tá tudo fechado Ei, aqui é a melhor caixa só que teve Ai, meu Deus do céu Não, mano A minha comida não tá aí não Jesus ouviu as minhas orações Muito obrigado, Davi Moço, isso aí... Tem pior não Pão de queijo Almoço não teve não, mas... Bora comer aí, mano Não, moço Eu acabei de almoçar agorinha Você chegou e tinha almoçado Nossa, tô aqui desfeita Tá bom É bom que sobra mais A mãe dessa aí? Aham Fica sincero, velho Óbvio, o trem já Dois, hein? Chegou a olhimbria Ô, Davi Como é que pode, velho? A Mercedes sua quebrar no meio do caminho, velho Não, cara, só a boca não Desliga isso aí, velho Desliga isso aí Você queima Eu sei, mano Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ei, que que cê acha? Nunca estragou, senhor O que cê acha? Nunca andou, velho Você pegou agora o carro Tá com vergonha porque quebrou Quebrou não, quebrou não Só foi a bateria que descarregou Só a bateria, né, velho Você tá com vergonha porque a bateria descarregou Agora a volta a bateria tá bamba Só a bateria descarregou, filho Quando quiser fazer um negócio do carro top Busca o tempo pra lá pra vocês verem Tamo junto É isso aí A propaganda, foi massa? Fez a propaganda massa? Sim, agora eu quero falar pra esse cara aqui Tu mexe com o que, mano? Bateria E a bateria dele tava estragada? Tava não O que que tava estragado? Só o polo tava bamba Se fosse outro? Ia trocar a bateria E aí ia ganhar? O dinheiro Mas lá na frente? Deus tá cobrando Parabéns pela honestidade, irmão Valeu, meu amigo, tamo junto Valeu, por mais de te conhecer Valeu, prazer Depois vou lá filmar a sua C10 Belei? É um coroa, né? Ele assustou Galera, daqui a pouco vocês vão descobrir Por que que eu vim pra Itaberaí, Goiás Fala ou não fala? Fala logo, né? É o seguinte Vocês lembram do Maguari? Lembrou agora? O que acontece? O gol dele foi raptado Tá todo mundo reformando o gol do Maguari E a gente quer fazer um evento Pra entregar o carro Fazer uma surpresa pra ele Então entrou várias empresas aí Pra ajudar nessa reforma do carro dele, né mano? Inclusive Hoje a Expo Car Brasil Os organizadores vieram Pra poder dar aquela força Pra esse evento acontecer Então tá o Deplotem aqui Tá o Goiás Soluções Né? Tem a galera do couro lá também Que ajudou muito a loja de couro Qual o nome daquela loja de couro? Qual o nome da loja de couro que fez o Maguari? Reverte couro Reverte couro E aí a gente veio aqui pra isso Daqui a pouco a gente vai ali no local do evento, né? Provável local do evento pra mostrar pra vocês Então desde já fica ligado aí nas minhas redes sociais Nós vamos estar divulgando esse evento Entendeu? Não sei a data ainda Mas tá aparecendo meu Instagram na tela aí Pra vocês saberem aonde que vai ser esse evento E vai ser grande Vai ser top Olha lá velho, né? Tá chorando? Nada Tem que ser um rabo na cara aqui, né? Tem que ter uma pena aqui depois, né? Qualquer coisa vai dar uma pena Embaixa ela Né? Você já promete fazer um Um trem dela mesmo Tipo assim Você dá uma gravação? Mas ficou bonita, hein? Não, precisou não Baixa ela aí pra eu ver Sabe que tá funcionando? Tô aí Galera, olha o tanto que esse trem baixa Baixa ela Eita ferro Caralho, bichinho engole Quase a metade da roda, velho Nem corte tem aí, né? Tem Mas eu sei que tem É pra baixar desse jeito Tem um cortezão aí Cê tá doido Olha só ver aí, hein? Com as rodas da Porsche Mas tem um corte com o local que dá para o surf O trem ficou ignorante, viu, filho? É É Aí Deixa esse aqui Deixa esse aqui Deixa eu te mostrar aqui Deixa eu te mostrar aqui Cara, aí é plotado, galera É plotado que fez Tem uma saverinha Da Bosch Baixa esse trem aí pra eu ver Qual é a frente desse carro, Gui? Qual é a frente desse carro, Gui? A frente é como eu falei pra minha mãe Onde é branco Galera Todo mundo brinca, velho Quando todo mundo tem um O New Beetle O que muda é só a parte, meu irmão Com os farol e o É a mesma coisa aí, ó Caralho, bonito seu carro, hein, mano? Caralho, bonito o carrinho, viu, velho? Bem montadinho Não, vou levar ele pra correndo hoje Não vai ficar aqui, não É? Vai Já vai guiando ele Tá legalizado já ou não? Tá nada, moço Você vai legalizar o que? Eu ando é irregular Hã? Não sei documento Se eu dirigir ele for preso, eu tô lascado Caraca, velho Não, eu vou nele Já vai nele Vou levar ele Que loja é essa? Duque 행ã Seja 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 Música Tá virando encontro aqui, tá virando encontro Tá virando encontro A minha filha tá de carro rebaixado Acho que foi feito A sua verinha aí do moleque Ah que terra O cara foi lá e levou minha placa Levou o brinca aí da placa Ei, me ofereceram um Fusca aqui Será que eu compro esse Fusca ou não compro? Quanto é que você quer no Fusca? O amor é grande O peito dói Hã? O peito dói? Me vende esse Fusca Fala direto Fuso tem um preço na vida Tô muito querendo comprar esse Fusca Mas ele não quer Quanto você quer o Fusca? Fala o preço Fala mais Mas nos 1500 aí que você leva 1500 no Fusca? Pintado, rebaixado com essas rodas e som Não tô acreditando não E vai legalizar ainda Vem o Davi Vem cá Tu legaliza um Fusca pra mim? E o depronto vai botar a plantela Tu legaliza? Dá pra legalizar? Dá pra legalizar? Pega ele e leve ele embora de graça Aqui galera Como assim? Olha o Fusca aí com o tanto solar Cê tá doido Cê é Goiás pai Meu irmão E é no acrílico ainda No acrílico Caralho Caralho Mas ficou doido Galera sem brincadeira O trem ficou chique Eu acho que o do Elton lá perdeu O do Elton lá é top Mas acho que esse aqui Falta só os bandinhos agora Vai fazer o que? Durepox? Não Os moleque faz de Durepox lá Esse daqui é palito picolé O painel... É palito picolé? Compra lá que a gente vai chupar agora Caralho Caralho E esses graves aqui? Tinha que ser Evoque Evoque Pra combinar verde com verde Vai mudar no AWT Então mais tarde Evoque aqui Aí moleque Agora sim Agora sim Aí as vulcanas aí Caralho Ficou muito doido Pode ver embaixo aqui? Só se for ficar muito baixo Tu teve que fazer A música negativa é mais Mas não A música tudo é rola deitada É isso mesmo Literalmente na fita isolante o pneu Na fita isolante Tem nem pneu Cadê o pneu? Papel L.A. Papel L.A. Caralho Mas ficou doido Ele toca né mano? Cadê a fonte? Pega lá pra ver ele tocando Tem ledzinho? Tem um ledzinho lá dentro Olha o led lá Tem um led Caralho mano Me ofereceram R$ 1500 Me ofereceram R$ 1500 No posto aqui E agora? Ah R$ 1500 É muito dinheiro Nessa época Olha eu tenho um Trident Um Clips E um papel no posto Dá pra juntar Caralho Caralho Fica o celular aí Cadê? Bota a música aí Eu não tenho música O que que é? Conectar? É bluetooth é? Ixi meu celular aqui Eu não sei se ele conecta não Temos aqui Esse aqui é velho Se tiver pode desligar No WhatsApp Não ir embora mesmo Pois é Lembrei quando a gente Trocava mensagem Até altas horas Sem nem perceber Esquece de tudo Que eu já fiz de hoje Na sua cama ou na minha Eu to sempre disposto E tenta focar mais Naquele nosso amor gostoso Esquece de tudo Que eu já fiz de hoje Só não tô disposto A te ver longe de mim Manda aí que eu vou te buscar Yeah Sei que eu que vejo o coração E sem ter ver você Sei que tá tarde Mas vale a pena pensar na situação E tenta focar mais Naquele nosso amor gostoso Espécie de tudo Agora sim Ficou bom Moleque Aí Chama Celta é bonito demais Véi Cê tá doido É isso aí galera Já é outro dia Tô aqui em casa Velho A grandona tá suja Filho Tem que dar um grau nela Ó Vamos lavar Vamos lavar Porque Tem trabalhos pra ela aí Esses dias Galera é o seguinte Rifa do Celtinha Por apenas 25 reais Esse Celtão aqui pode ser seu Não é não Arthur Não é não Arthur O que que você tá trazendo aí Ai O que que é isso Ah Hã Ele usa a bolsa da suspensão pra sentar galera Hehehehe Pega aí sua XJ6 Sua XJ6 Vai dar um rolê Bota a suspensão nela aí Bota Bota aí Vai Senta Hehehehe Esse ato é engraçado Então é isso galera O Celtinha tá aqui Pode ser um de vocês Apenas 25 reais Moleque O Celtão montado Beleza? Link na descrição Então é isso Gostado do vídeo Se inscreve no canal E deixa seu likeones Valeu galera Tamo junto Tchau Tchau